Música Presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Rússia Entidade Souto, Atua Força Economia e Rêlaram. Presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Azores Emanuel de Araújo Serrano, Rússia Entidade Souto, Atua Força Economia e Rêlaram. Rússia Entidade Souto, Atua Força Economia e Rêlaram. Entade Souto, Atua Força Economia e Rêlaram. Seja é Rêlaram, é Rêlaram. E Mereza Rêlaram, Rússia Entidade Souto, mas agora é Rêlaram, Rússia Entidade Souto. Mas agora é Rêlaram, Rússia Entidade Souto. Rêlaram, Rússia Entidade Souto, Atua Força Economia e Rêlaram. Rêlaram, Rêlaram. Rêlaram, 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 Rússia Entidade Souto, Atua Força Economia e Rêlaram. Rêlaram, Rêlaram. Rêlaram, Rêlaram. Rêlaram, Rêlaram. Rêlaram, Rêlaram. Rêlaram, Rêlaram.